Olá pessoal, vocês estão se bem-vindos a dar um vídeo com um canal de Adiculo e Família como é que vocês estão? Eu estou bem graças a Deus, vou tirar algumas coisas aqui para me lavar, tenho que lavar o tênis e aqui eu vou tirar os meus chinelos que não vai ficar mais aqui, aqui vai ficar só tênis e sapato que eu comprei, aí eu vou tirar todos daqui, os meus chinelos, eu vou mostrar para vocês alguns chinelos que eu tenho, eu tenho esse rosa de pelúcia, eu vou levar para lá, tem esse rosa de pelúcia, aí tem esse mais simplesinho que eu utilizo em casa, que é com brilho e estampa, tem mais esse aqui de pelúcia também, marronzinho, olha que lindo, aí tem agora esse daqui, que é o olho grego, ele estava limpinho, deu supor ali junto com os tênis e sujou, tem que lavar o coisa dele, tem esse daqui que é, e esse daqui preto com rosa, e esse aqui distante, e aí pessoal, primeiro vou tirar todos os tênis vocês sabem que tem alguém aqui me ajudando, né, que é muito trabalhador, que é o menino maloquinho, e aí pessoal, eu quero compartilhar com vocês, a minha comprinha que eu fiz, já faz tempo, tá, é que já faz um tempão que eu não vou na casa da minha irmã, ela fez uma live no Instagram, ela fez uma live no Instagram, é de vendas de sapato, se tem, eu acho que eu não quero, não vou dar para Letícia, de vendas de sapato, pessoal, e eu comprei dela, tá, aí esses daqui eu preciso limpar, eu tenho que lavar banheiro, desde vai limpar, aí eu só estou aqui guardando, já vou pegar firme, vou esperar ele limpar, não dá para me lavar, achei mais meia sujo, mais sapato, eu vou lavar no sapato, porque eu tenho coisa, olha aqui, olha quem está aqui, olha aqui Cêzinho, essa pretoca aqui que foi passear, olha lá, está desolido no mínimo, ou no espelho, eu nunca vi o espelho, então eu vou mostrar o sapatinho para vocês, que eu já vou guardar e vou correr lá para a sala, daí ele vai limpar, vai limpar a casa. Pode deixar que eu lavar banheiro também. Então, obrigada. Desenrola o arroz? Desenrola? Então, tá bom, então eu vou levar um passo pra lá e lavar banheiro. O primeiro que eu comprei é da Visano, ó, vira aí vocês ao contrário aí, ó, é da Visano, essa sapatilha aqui, ó, que combina com tudo, né, que é o pretinho básico, tá, esse daqui não sei se eu vou deixar aqui não, esse sapatinho eu vou, eu tenho um vestido de oncinha, aí eu comprei uma molequinha da Moleca, tá, é super macio o sapato da Moleca, gente, e o meu número é infantil, né, então esses aqui, olha o tanto de caixa que deu, olha a sacola personalizada da minha irmã Tadinha, isso aqui é o que dei para ela, obrigado pela compra. Eu vou guardar essa sacola aqui, porque são muito, ah gente, comprei um chinelo branco, o Dente adorou, ele fala que esse daqui é o melhor, ele tem uns três, dois, na verdade, Havaiana, tá, desses daqui, eu comprei, eu não sou muito boa com o branco, não, eu comprei o tênis da Pumba. Olha a cor que eu tô deixando, deixa aqui. O que que você aprontou? Tô brincando com o branco. Tá sujo lá? Ah, tá sujo. Sujou tudo dele, gente. Olha a cor, vai aqui a roupa. Toma banha, vai lá, toma banha. Toma banha. Gente, esse daqui tá na super, combina com a minha saia, vestido, tá, então esse tênis vai ficar aqui, só não sei como que eu vou conseguir esconder ele pra não sujar. Aí comprei aqui também, olha a sacolinha dela, todos os dias é dia das mulheres, a sacola personalizada dela. Esse daqui é uma sapatilha, adora esses chinelos assim, ó, também é da molequinha, tá? Eu gosto de chinelos assim, não pra sair de pé, porque soa o meu pé. E por último, gente, não menos importante, é outra sapatilha, que eu tava bem sem, viu? Ó, esse daqui, esse abre diferente, ó, ele é emborrachado embaixo, aí vem esse negócio aqui, e é super macio, tá? Essa é bem simplesinha, mas fica lindo, é o pretinho básico, combina com tudo, atrás tem um detalhe. Então, gente, é isso que eu comprei. Agora eu vou guardar aqui rapidinho, esse sapatinho e o tênis branco vai ficar aqui, e o chinelo vai lá pra minha sapateira que tá na sala, tá? A sapateira que tá na sala, pessoal, ela fica lá, porque aqui o quarto já tem umas coisinhas, né? Vamos ver. Aí aqui eu vou pôr os sapatinhos, os tênis, e essa sandalinha aqui, eu acho que vou deixar aqui também. precisava lavar esse chinelo aqui, tá precisando. Aí agora os chinelos eu vou levar pra sala, e aqui eu já tirei alguns chinelos que eu não uso, coloquei nessa bolsa aqui, e aí agora é só esse tênis aqui eu vou doar também. Eu ganhei da minha irmã, é assim, né, gente? A gente ganha e doa, né, porque tá bom, a novinha. Ele tá amarelo assim, que é por causa que é lavar com sabão e não xaguar direito, né? E agora eu vou guardar essa sacola da minha irmã, certo? Não tem nome, né? Eu vou guardar e e usar, pessoal. E usar como sacola. E eu vou lá pro ateliê, gente, hoje é dia de eu separar as coisas que eu vou vender, aí eu só tenho almoço pra fazer. aí agora, olha o tanto. Agora eu fiquei com bastante chinelinho, não bastante, eu já tinha, né? Essa cateirinha eu vou deixar aqui também. Tá tudo bem arrumadinho? Agora eu vou fechar aqui. Então tá bom. Aí agora eu vou deixar o dedo limpar aqui, já tirei pó, aproveitar que ele vai barrear, porque a pão do dedo tá bem suja de pó. Dá uma passadinha de pano aqui. Ah, gente, se Deus quiser, vou me desapertando, desapertando nada. Eu descobri que tem uma prestação atrasada do Magalu e que eu esqueci de pagar. Achei que eu tinha pagado, não paguei nada. Aí ele tá me apertando, mas eu vou dar um jeito pra eu conseguir. E o dinheiro da revendedora, pessoal, vai tudo pro meu pai. Aí vai ficar bem pouco pra mim pagar ele. Então tá bom, então deixa o joinha. Olha como que meu cabelo ficou bom depois de lavado. Pegou bem a... Eu acho que é porque saiu, né? Que antes eu fazia muito luz. Olha como pegou bem a progressiva. Olha, pessoal, meu esposo falou também. Ficou bem bom, né? Hoje eu tô de vestidinho. Então tá bom. Agora eu vou lá guardar o chinelo na sapateira. Pô, mais tarde eu venho com vocês. Tem que fazer o almoço, tá bom? Bom, pessoal, deixe estará limpando lá. E eu já vim aqui pra ateli. E aí, era pra mim fazer o almoço, né? Vou pagar uma marmita. E aí, pessoal, vou começar limpando por essas caixas organizadoras. Que logo vocês vão saber, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Já faz um tempão que eu passo problema com o João Vila. Por quê, gente? Porque eu moro longe. E ele é igual eu. Eu sou grande, mas criança não entende. Ele gosta de fazenda, gosta de final de semana. Minha família se reúne muito. E faz churrasco e faz almoço porque eles têm fogão de lenha. Então eu vou falar pra vocês na total transparência. Eu não tenho pulso firme com meu filho. Vocês não sabem de tudo, mas eu passei muitos perrengues pra criar o João Vila, né? Porque quando ele nasceu, fazia uma semana que o pai dele tinha sido preso. E logo em seguida eu me separei. E aí que começou, né, gente? A luta pra criar um filho sozinha. Porque eu não tinha apoio a não ser da minha família. E aí foi aí que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei muito na roça, cortando cebola, apanhando café. Já trabalhei em restaurante. Chegava três horas da manhã porque eu saía às duas horas. Aí eu tinha que esperar meu tio porque eu ficava ligando pra ele pra acordar ele. Até que ele acordava e ia lá me buscar. E eu chegava em casa três horas da manhã. Aí foi indo, gente. Já trabalhei em mercado, já trabalhei em vários lugares. E, pessoal, a minha mãe cuidava dele até uns quatro anos. Era minha mãe, não. Era minha irmã. Minha mãe era quando chegava do serviço. E aí, pessoal, nesses acontecimentos, o João Vitor, quando eu me casei, ele morava com a minha mãe. Ele não veio comigo. Aí ele, quando... Aí a minha mãe viu que tá ficando velha, ele mandou comigo, gente. Foi a pior coisa que a minha mãe fez. Por quê? Mexeu com a cabeça dele e foi aí que apareceu a interatividade. Porque meu filho não era interativo. Foi o meu esposo, o Deide, que descobriu. É. Devido aos acontecimentos que já vinham acontecendo há anos, ele foi e explicou no médico, o que nós nunca tínhamos reparado, né? Ele foi e explicou lá no médico e foi aí que foi descoberto. A interatividade, pessoal, não é pra sempre. Não é uma doença que é pro resto da vida. Não, ela é tratável com muito amor, carinho e muita paciência. Porque quando você fala não pra ele, já é. O Deide fala que ele possui pra mim. Porque quando fala não pra mim, é a mesma coisa de... Tô trabalhando nisso, tá, pessoal? Tô. Não sou uma pessoa fácil, não. Mas eu vou voltar agora com a psicóloga. Hoje mesmo, eu tô querendo daqui a pouquinho ir lá e marcar a minha consulta. Eu preciso fazer exames da minha anemia, que eu tenho anemia, né? E eu não posso bobear. Porque eu e o Joãozinho, ele herdou isso de mim. Que porcaria, né? E a gente não pode bobear. A gente tem que fazer exame a cada seis meses. Devido a isso, né? Porque é perigoso, tá? É perigoso virar... Vocês sabem o quê, né? Tô começando limpando pelas caixas organizadoras enquanto tá editando. O meu novo canal, gente, tá pronto. Eu já tinha dois vídeos. Só que o primeiro vídeo eu tô dividindo em dois. Por quê? Porque o canal, antes de aparecer uma mensagem pra mim, não sei se eu entendi muito bem, não pode postar vídeos a mais de 15 minutos antes da monetização. E aí eu tô esperando. Aí eu dividi um, que é a apresentação, e o outro é mostrando as peças, tá? Eu espero que o povo entenda. Eu não sabia disso, os próximos vão me policiar pra gravar mais rápido. E aí que eu tô assim, né? Eu gravei tudo embalando, ia dar um mega vídeo. Só que vai ter que cortar. E eu não sei se vai dar certo isso lá no YouTube. Então eu tô começando aqui, gente. Essas caixas organizadoras que eu gravava, que eu guardava pronta entrega, vai ser minhas mega caixas de multicolo aberto. Porque vocês sabem que tem um tanto de multicolo aberto por aí, porque não cabe naquelas caixas que eu ganhei da Lora. E as caixas que eu ganhei da Lora, vou unir tudo ao útil ao agradável. O que que é? As minhas caixas de linha ano, que tá bem apertada, e tem algumas abertas jogadas por aí também. Aí, só que as do multicolo que tem mais, vou pôr nessa mega gigante. As da linha ano, naquelas que é um pouco menor que essas, tá? E as outras que vai sobrar da linha ano, eu vou ver o que eu vou estar guardando. Pessoal, tem muitas bases espalhadas por aí, ó. De prontas, que eu quero deixar tudo junto pra mim ver o que eu vou pegar pra fazer. Tô sem nada de pronta entrega. Então, eu tô já fazendo flores, tá? Vou mostrar pra vocês com brilho. Eu até tava comentando com a Lore, né? Um beijão, Lore. Agora, sei que você me acompanha aí. E... É que eu tenho muitos barbantes com brilho. Ela falou também que tem. Só que o problema, né, pessoal? Que os meus, tá tudo aberto. Os que tem fechado, tá ali, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Ó, tem verde esmeralda, tem areia, né? Tem o branco. Deixa eu ver. Tem chocolate lá atrás. Tem rosa. É. Aí, resumindo pra vocês, né? Hoje, o crochê da Lu ficou sem vídeo. Porque, ontem eu fui viajar, E depois que eu vi que eu não tinha editado o vídeo. Então, não tem problema. Aí, ó. Editei mais um. Que é o segundo lá do dia de... É... Do Lu... Do canal Lu e Seus Crochês, tá? Se vocês quiserem campear. Mas eu vou deixar aqui embaixo já pra vocês estarem me seguindo. Só que não vai sair conteúdo agora, tá, pessoal? É. Não vai devido... Como eu explico pra vocês? É... Não vai devido que... Eu achei bem esquisito, sabe? Esses... É... Não poder postar mais. É... É... E aí, eu já tô enviando tudo pra lá. Pra mim já pagar, porque eu tenho que começar o vlog do crochê da Lu. Olha lá. Um já enviou. Um eu consegui. Esse eu tô com medo porque deu quinze minutos e três. Vamos ver se vai dar certo. Então, pra começar a ajeitar aqui, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Tá? É... Mas terminando de conversar com vocês, o João Vito, ele não queria estar aqui. E já faz tempo que ele vem me dando trabalho. Ele começou, pessoal, a sair, não me respeitar, tá? Aqui é uma cidade perigosa, que não é bom ficar com o portão aberto. E eu falava não pra ele, ele pegou e saía. Teve uma vez que ele saiu de noite. Depois, o Deide, como eu não tenho visão muito boa. O Deide teve que ir atrás dele pra mim, né? Pra trazer ele de volta, né? E aí, o que que acontece? Ele não me respeita. Eu não tenho impulso firme com ele. Ao mesmo tempo que eu tô brava, ao mesmo tempo que... E aí, o que que acontece? E aí, ele foi passar um mês com a avó dele. E ele gostou muito da avó. Ele falou... Tadinho, né? Vó que não fez pros filhos, vai pros netos, né? E aí, gente, conversando... Ele falou pra mim... Quando eu busquei ele, ele veio à força, tá? É, trouxeram ele à força. Ele não queria ter vindo. E falou... Aí, ele gritou comigo. Jogou na minha cara e falou assim... Eu não quero estar aqui. Eu gosto da fazenda. Eu gosto de estar perto dos meus primos. Eu gosto de... De barro. Eu gosto... Não gosto daqui. Aqui eu não tenho minha família. Eu não tenho meus amiguinhos. Sabe, gente? Isso cortou meu coração. Porque eu também sou grande, mas eu entendo que eu tô trabalhando. Tô tentando levar a vida. Só que ele é uma criança interativa. E... E eu trabalho muito, sabe? E aí, o que que vai acontecer? Ele foi embora pra casa da avó dele. Tá? E eu queria dizer pra vocês que... Saiu o... Da justiça. Eu ganhei a guarda do João. Eu sou a... Eu que tenho a guarda. E aí, ele vai ficar com a avó dele. Eu vou bater um papel, né? Um papel legando tudo. Aqui a caixa granizadora vai ficar assim mesmo. Que eu vou pegar pra fazer flores. Que é de miolinho, tá? De miolinho de square. Mas eu já vou limpando. E aí, gente, o Joãozinho... Ontem que eu fui levar as coisas... Foi quando eu descobri que saiu... É... Que eu ganhei a causa, né? Que eu ganhei a guarda. E aí... E o João Vitor já... Quis ir pra casa da avó dele. Aí ele ficou lá na casa da minha mãe ontem. E hoje a avó dele vai lá pegar ele. E aí, pessoal... É... O filho da avó dele... O tio, né? Estuda no... No colégio Lumen. Foi aí que eu... Eu conversei com a dona Adela. Já faz tempo que eu reclamo isso pra vocês. Caso a escola pública... Não tá nem aí se o brasileiro vai aprender ou não. Eles querem mais é que o povo fique burro. Pra votar no vereador errado. Pra votar no... No presidente errado. Né? Pra poder enganar. Então... É... O que que acontece? Eu fiquei muito triste que já faz um tempo que eu moro aqui. E eu pedi pra escola não passar ele. Porque ele tá atrasado. Ele tá na sexta série, gente. Ele não sabe nem ler. Perfeitamente. Pela idade dele, gente. Já devia saber. E aí eu conversei com a avó dele. Falei... Eu pago a escola. É o Lumen, né? É onde o tio dele estuda. É uma escola excelente. Que é onde você não aprendeu. Você não passa de ano. E a gente continua pagando. Então, gente. Eu acho que vai ser muito bom pra ele. E aí... Resumindo, né? Ele vai vir pra cá passar o final de semana. Né? E também eu queria contar pra vocês, né? Eu não ia citar nesse vídeo. Mas eu vou sim. Porque vocês precisam saber. E se você conhece... Se vocês conhecem essa pessoa. Ela ganhou... É uma rifa minha. Agora eu esqueci o nome dela. Ela é lá de Campinas. E ela começou a me ameaçar, pessoal. Me ameaçar que o João Vito não poderia ficar aqui nesse quarto. Porque não tem um banheiro. E porque é pra fora da casa. Então, uniu tudo ao agradável. Porque eu contei pra minha mãe. Contei pra minha sogra. Tudo a verdade. Eu falei assim, ó... Essa mulher tá sendo usada pelo diabo. E eu tenho medo, sim, dela denunciar eu. E o conselho telar vinha aqui e dá problema. Por o quarto ser pra fora. Né, pessoal? Futuramente a gente vai sim emendar aqui. Mas tudo gera dinheiro. E essa pessoa, pessoal... Ela... Eu tô esquecendo o nome dela. Mas ela já ganhou rifa minha. E depois foi falar mal de mim numa live aí. Né? Da banana de pijama lá. E aí, o que que acontece? É... Não é que eu tenho medo dela. Mas eu tenho medo da justiça. Então, se ela denunciou, meu filho já não tá mais aqui. Tá, pessoal? Não vou mentir pra vocês. Eu tô tentando ser forte aqui e não chorar. Mas não é fácil. Olha, tá tudo vazio. Tá tudo vazio. Só falta as cobertas dele, a caminha. Não sei o que eu vou fazer. Fica caro enviar pra lá. Então, é mais fácil eu comprar no nome do meu pai. Mas lá na casa da avó tem tudo certinho. E resumindo pra vocês, o meu filho foi pra lá. Não sei dizer pra vocês se é pra sempre. Mas eu só sei dizer pra vocês que é pro bem dele. Porque eu não tenho, assim, esse total, o tempo integral pra cuidar do meu filho. Porque eu tenho que trabalhar pra comprar as coisas pra ele. Entendeu? Então, o Joãozinho foi-se embora. Foi-se embora lá. Por causa da avó dele. Ele já me ligou agora perguntando se eu tô bem. Falei pra ele, eu tô editando o vídeo que nós dois passeou. Parei, eu nem, nós dois nem sabia. Mas era uma despedida, né? A despedida sim, né, pessoal. Porque vamos morar longe, então não dá pra mim. Por enquanto ainda não. Mas eu já tô acabando as minhas contas. E aí sim, quero ver se eu vou. Final de semana, até porque aqui eu não conheço ninguém. Não tem ninguém pra me visitar, então dá sim pra mim tá lá. Indo lá ver ele de final de semana passeando com ele. E aí pro bem dele, né? E também se a mulher denunciar lá, né? Eu esqueci o nome dela. Eu queria dizer o nome dela pra vocês ficarem ligeiros com esse tipo de pessoa que falavam que estavam se preocupando com o João. Mas era mentira. Por que a galera não se preocupa com tantas pessoas que tá na rua, lá na cidade dela, que vive passando na televisão? Mas não, né? Tem que infernizar eu, né? Porque é uma pessoa pública pra querer chamar atenção. Mas não chamou não, porque ninguém deu bola, né? Então lá as pessoas quando querem brigar, brigam sozinha, aí perde a graça. E aqui, pessoal, eu vou começar agora a organizar tudo. Então, resumindo pra vocês. Joãozinho não tá morando mais comigo, né? Mas vai ser tudo de papel passado. Vou tá batendo o papel. É... Deixando tudo avisado pela lei. Né? Aí, gente, ó. Já tem dois vídeos lá no canal novo, ó. Dois vídeos, tá? Eu não sei se as pessoas vão gostar, porque eu dividi em dois devido que eu não tenho. Alguém tá mandando mensagem, mas agora não dá pra ler. E aí, pessoal, aqui tá as caixas de organizador. Ó o meu livro aqui, ó. Caiu. Tem muita coisa espalhada que vocês não fazem nem ideia. É, vai sair um vídeo dos panos de prato que chegou, estampas novas. Do que eu comprei do meu irmão, entoalhado. E eu deixei tudo lá pra revendedor. Agora é ter fé, né, que vai vender em nome de Jesus. Aí, ó. Aqui, ó, tem já algumas bases de flores. E aqui tem caixa desmesclada, ó, que eu preciso eliminar urgente, né? Por quê, Lu? Ai, gente, porque é dinheiro parado. É mesclado que eu mesmo fiz, tá bom? Então, aí vocês podem perceber que eu tô limpando tudo detalhado. Só que não dura muito tempo, não. Por causa do quê? Vai, pessoal. Por causa do... Do poeira que tem aqui no quintal. Mas que logo eu vou mandar descarregar o caminhão aí. E aí... Faz tempo que eu não pego bem pegado assim. Mas hoje eu vou pegar bem pegadinho, enfim. E quero separar as caixas organizadoras. Aqui tá o amarelo que eu até levei na viagem, ó. Que era pra fazer. Que é dessa caixa organizadora aqui, ó. De multicolo que veio lá da Austria. Vou pegar pra fazer, pessoal. Eliminar tudo, tá? Eu vou eliminando, eliminando. Depois eu vejo se vai dar jogo de banheiro, se não vai. É, agora eu já vou apagar aqui, gente, ó. É os vídeos que eu já editei, ó. Já enviou. Eu criei até uma vinhetinha bem simplesinha. Tudo a gente começa do pouco, né, pessoal? Eu tô dando uma limpa aqui no meu celular. Pra ele não ficar travando, né? E vou também apagar aqui. Tem bastante vídeos aqui também, ó. Que eu esqueci de apagar. Então, aí eu já tô apagando aqui, pessoal. Pra depois não ficar a memória cheia. É, já apaguei. E agora eu vou pegar firme aqui na organização. Só que não pra ficar vídeo repetitivo. Vocês vão... Estão me acompanhando aí. Mas eu achei... Extremo importante dizer a verdade pra vocês. Porque vocês já nem viam muito o Joãozinho nos vídeos. Devido que eu cortei um pouco por causa dessa mulher, né? Eu esqueci o nome dela de verdade, viu? É porque coisa ruim, graças a Deus, Deus faz eu esquecer. E... E agora, ó. Então, as caixinhas organizadoras tá aqui. Eu preciso, ó. Eu sei que vai sobrar caixa organizadora. Eu tenho vários, ó. Minha olhinha assim que é só terminar. Já fiz aqui o jogo. Falta acabar. Tá bom? Então, as bases estão tudo misturando. Algumas estão organizadinhas. Mas algumas estão bem bagunçadas. Vou pegar também. Falar nisso, eu vou lá dentro já pegar um banquinho. Porque a minha cadeira é perigoso. Tem o banquinho que eu pintei. E o outro banquinho que fica lá dentro, né? É, pessoal. Aqui. Agora aqui. Tá o merlote, ó. Que eu usei esses dias. E as flores que eu já tinha feito. Fiz duas bases de lacinho. Pra modelinho econômico. Meu intuito vai ser fazer flores. E base pra tapetinhos, tá? Ó que lindo. Esse daqui é o rosa chá com brilho ouro. Tá? Então esse daqui já é só um base. E aqui de baixo aqui tá minhas embalagens. Ai. E é aqui que eu vou pegar as caixas organizadoras que eu vou mudar. Essas daqui. Que tem barbante tanto da predileto. E tanto... 100% a dudão. E fora, gente. Os que estão abertos. Que estão... Que estão por aí, ó. Essas caixas... Essas duas do mesmo tamanho eu ganhei da Loh. Mesmo assim, é bem menor do que o que eu tenho ali. Então é isso que vai ser agora. Vai ter uma caixa gigante de multicola aberta. Ai, gente. E olha a sujeira que tá nessas caixas. Tem hora que eu nem acredito. É bom lavar, né? Por quê? As tampas. Porque pega tudo nos quadradinhos. Então aí é bom, né? Então eu já tô fazendo, limpando tudo. Já vou iniciar o vlog lá pro crochê da Loh. Né? Que tá sem conteúdo. Mas agora vai ter. E eu vou começar primeiro organizando as caixas organizadoras. Pra depois vim... Aqui, ó. Eu trouxe essas caixinhas dos meus sapatos. Eu vou usar ela pra alguma coisa. Tanto pra guardar, tanto pra... Pra tudo, né? Guardar alguma coisa, tá? Ah, aqui tem outro tipo de paninho. Que é kit semaninha. Vou tentar vender. Né? Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Kit semaninha. Que eu comprei da minha cunhada. Já é cá escrita e vem com esse... Eu acho que é tricolino que fala. Tá? Vou tentar vender. Tá bom? Vou tentar entrar em contato com a minha cunhada. Pra falar pra ela. Tá bom? Então dê um joinha. Se inscreve. Na hora que tiver, mais ou menos eu volto com vocês. Bom dia, bom dia, pessoal. Ó, voltei aqui com vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Olha como é que tá. Tá? Já tá pronto, basicamente, né? Onde vocês pegou e eu só organizando. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Deixa eu colocar essas cobertas de mão pra cá. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Já separei as linhas de polipopileno que eu vou vender. Não quero usar mais. Tá bom? Eu tô tirando tudo, gente. Que eu não vou... Não quero usar. Tá? Não quero vender. Eu acho que essas linhas aqui é capaz da Nininha comprar. Gente, a minha caixa de multicolo... Aí agora que eu vou hoje que eu vou mexer nesses multicolos aí, né? Essa aqui, ó. É a caixa de peças inacabadas. Até que eu não tenho guai nada, né? Assim, tem um jogo de banheiro que eu preciso acabar. Falando nisso, eu tava mexendo lá no meu quarto lá. Tem dois novelos de verde. Desse grammar aqui, ó. Que eu vou vender também, ó. Que eu comprei, mas eu não... Eu tenho aberto e não vou usar. Vou vender esses aqui. E, ó, um detalhe, tá, pessoal? É... Olha aqui. A caixa de organizadores de multicolo da Predileto, ó. Eu acho que tá sem algumas cores aqui pra mim tá utilizando. Aí eu tava pensando... E já pra abrir espaço ali também, já novelar alguns. Aí eu vim finalizar o vídeo com vocês. Deixa eu ver as cores que tem, ó. Aí, ó. Falta o vermelho que tá fechado aqui, mas com um lote bem lindo. Eu vou novelar ele. Esse daqui também, ó. Mas não vou ficar abrindo muito, não. Aliás, eu só vou abrir esse mesmo. Que eu quero... Aliás, gente, eu não vou abrir porque eu lembrei que já tem square muito pronto de vermelho. Então, hoje, tá fazendo... Já tem a caixa de... Olha quantas organizadoras me sobrou. Vou colocando aqui. E agora, gente, é separar os multicolos. Eu vou ver o tanto que tem de linha Anne essas coisas. É... Se tiver muita cor repetida, vou vender. O que não tiver... É... Multicolo é a mesma coisa. Se tiver muita cor repetida, vou vender. Algumas cores, como eu falei, são cores exclusivas. É... Eu vou estar aguardando. Aqui em cima das caixas, a gente adora mesmo. É, vou fazer um pacote. Deixa eu ver se você tá aprontando o seu Zezinho. Ele tá terrível. Gente, ó. De ontem pra hoje, né? Tô nas metas das flores catavento modificado. Tem passo a passo no meu canal. Crochê da Lu. Só vocês pesquisarem. Passo a passo, flor catavento modificado pro crochê da Lu. Vai aparecer. E eu esqueci de fazer a base de lacinho. Que eu tô na meta também de fazer. E quero em algumas cores, que é bem vendáveis, fazer squarezinho também. Esse daqui, pessoal, ó. Eu peguei o amarelo ontem. Foi com esse amarelo, que é lá da Austria. Essas linhas da Austria aqui, que eu mesclei, né? Tem dois tipos de amarelo, ó. Dois fios, porque era muito fino. Só que eu vi que ficou muito grosso. E aí, agora não dá mais. Tem que trabalhar assim mesmo. Fazer square vai ficar uns square bem bons. E eu tava pensando em fazer kitzinhos pra vender. Muita gente quer... Pede pra mim fazer, só que eu não tenho tempo. Aí eu pego... Deixa eu ver o que a Rosa mandou. Beijão, Rosa! Tô falando com você aqui, gravando vídeo. A gente tá... Eu tava conversando com ela sobre o canal novo. Deixa eu ver o que ela mandou aqui. Pessoal, tava falando com a Rosa. E agora eu vou... Eu vou tá pegando agora e separar os multicolos, tá? Não vou ficar mostrando tanto pra vocês, porque é enjoativo, né? Mais, ó. Essas aqui são barbantes 100% do Down que vai sair daqui, que tem que ficar... Que eu já fiz flores. E quero fazer muito mais flores, mas vai ser futuramente. Ai, gente! Ele já pegou minhas florzinhas. Ele não pode ver essas florzinhas. Três, quatro, cinco, seis... Ah, é com a perolinha que eu dou pra ele brincar. Tava no meio. Gente, então aqui, ó. Ficou uma caixa organizadora das produções que eu tô fazendo na minha noite, né? Ó, vocês sabem que antes eu já fiz essa florzinha com vermelho. Tinha vários squares, tá? E tem a flor vermelha também, né? Que eu fiz o passo a passo. Tá? É só passar o verde. Então aqui é a caixa que é pra passar os verdes, ó. Aí só vai ficar uma base igual essa no rosa-chá pra fazer no lilás, tá bom? Aqui, ó. Já tem esse no bordô que vocês sabem, né? Então aqui... E essa outra caixa aqui já é a caixa pronta passar do verde, tá? Que precisa só colar, né? E logo vai enchendo. E tem duas caixas organizadoras aqui que vai ser de jogos de banheiro e palos de tapete. Tá, gente? Porque eu tenho dois tipos de palos de tapete, ó. Vai tá separado aqui já, ó. As bases pra mim que trabalhando. E essas bases aqui, gente, é como eu vou trabalhar. Gente, eu vou começar pelos pacotes de verde, tá? E agora eu vou falar pra vocês. Olha o tanto de verde que eu tenho. Vocês não vão acreditar. É... Eu tenho muitos... Eu acho que essas florestas, essas coisas, eu tô querendo vender tudo. Agora o forno, essas coisas, não. Depende. Eu tenho muitos, gente, porque eu trabalhei, porque eu comprei. Porque eu lutei, eu peguei promoções, eu tirei tempo, né? Eu tirei tempo, tirei dinheirinho que eu podia sair, que eu podia viajar. Fui investindo e que agora vai me dar um retorno. Ó, esse daqui tá aberto, ó. E eu não vi. Então já vai ficar pra cá. Os abertos aqui tem a caixa de verde também, viu? Eu tenho a caixa de verde. Ó, esse daqui é verde fechado. Aí agora, pessoal, eu vou pôr todos os verdes aqui. E os que eu já for vender, eu já tô tirando pra lá. Tá bom? Então, lembrando que quem tiver assistindo esse vídeo, já tem gente num grupo, tá? Se Deus quiser, tenho fé que todas as meninas lá do grupo já vai comprar, tá, pessoal? Então, é... Não entra em contato comigo. Ah, não vendendo teus barbanchos? Não, é apenas multicolo, linha Anne, linha de polipopileno, linha Verão, algumas cores aqui. Algumas... E os multicolo, tá? É. Que eu já tenho gente esperando. Ai, gente, esse aqui também tá aberto? Aqui eu tenho uma caixa de verde aqui, que é junto com os peludinhos. Só que os peludinhos tá meio bagunçados aqui. Eu vou tirar daqui... Ah, gente, já sei. Eu vou... Uma caixa organizadora que me sobrou aqui, ó. Eu vou deixar pra caixa dos verdes. Ela é bem grandona. Vai dar certinho. As caixas do verde abertas. Aí não fica junto com o peludinho. Que nem esse, ó. Que já tá... Ainda acabei de abrir. Mas eu tenho mais verde aqui, aberto. Ah, fora que eu falei pra vocês que tem dois lá dentro de casa. Eu vou pegar pra vocês verem. É, ó. É, ó. Tem bastante peludinho aqui. E aí, gente, ó. A caixa de verde, ó. Que ainda vocês podem ver que falta verde aqui. É, tá faltando gramado. Deixa eu ver se tá por aqui. Aqui, ó. Eu achei gramado sem ser prêmio. Deixa eu ver se tá aqui. Tá aqui sim, gente. Aqui, ó. Usei ele esses dias. Então, ó. Aí eu tenho que ver as cores que não tem aberto. O que que é? O folha tem, ó. Mas tá acabando. Hum... O folha sem ser prêmio. Deixa eu ver se tem. Não, não tem. Tá vendo, ó. Então é muito importante ver isso. Pra depois não ter que ficar mexendo ali, ó. Então, o folha sem ser prêmio não tem aberto. Mas tem um aqui, ó. Tá bem bonito. Vou usar ele. Tá bem bonito mesmo. Deixa eu ver os outros que eu tenho aqui. Não tem nenhuma busca aqui do pacote. É, eu acho que é, tá, pessoal? É isso mesmo, gente. É, tá bom? É esse mesmo. Porque esse daqui, ó. Eles tão no pacote, gente. Não querem nem mexer. Então, o mesmo lote. Deixa eu ver. 72, 62, 46. Não. Não é o mesmo lote, não. Mas esse, ó. Vou deixar pra ficar aberto aqui. Tá bom? Pra já usar. Mas eu vou ver se tem algum dele pequeno, né? Aí, gente, ó. Esses pacotinhos aqui, ó. Que eu pretendo ter. Tá bom, ó. Mas já tem mais dois prêmios aqui. Aí eu vou ver se eu vou vender. Aqui é os tons de... Aí, ó. Gramado de 200 gramas. É um lote que só eu tenho. Porque olha que gramado bonito. Esse verde é exclusivo. Não vou vender, não. Esse verde esmeralho aqui, gente. Vou vender. Esses dois aqui. Vou ficar só com um. Porque eu tenho um aberto. Demora pra caramba pra usar. E nem tem encomendas. Então, eu vou vender dois, ó. Desses daqui. Ah, deixa eu tirar essas outras caixas que eu tava mostrando pra vocês aqui. Que já começou a me atrapalhar. É só pra mostrar pra vocês que a minha produção de flores tá fluindo. E, ah, lembrando que esses daqui, que é o meu novo projeto pra final do ano. É... Que eu vou tá vendendo. Não vou tá produzindo com eles. Sabe o que eu vou fazer, pessoal? Pegar um dia pra eliminar, tá? Porque aqui parece que tem bastante esses novelo. Mas como que é muito os fios enrolados, fica uma espessura mais grossinha. E na hora que vai ver, acabou. Não dá muita coisa, não. Aí creio eu que vai dar uma... Uma produção boa, tá? Então é isso, tá? Obrigada por terem assistido até aqui. É... Amanhã eu volto com vocês. Eu já vou aí, eu mostro o ateliê atualizado, tá, pessoal? Gente, lembrando que eu quero falar sobre o novo canal. Vocês podem ficar sossegados, gente. É... Aqui vai... É... Não vai parar. Eu só não vou ficar compartilhando. Vamos se dizer. Vocês vão ver o que eu vou produzir no dia. Como sempre, né? Mas eu quero também levar vocês no mercado. Em tudo. É... Eu quero pegar mais firme quando eu viajar. Filmar tudo bonitinho pra vocês. Até mesmo quando for num passeio, né? Filmar tudo bonitinho pra vocês. Tá acrescentando conteúdos. Voltar também com os vídeos de comprinha que vocês gostam bastante. Na cozinha, cozinhando, tá? E tudo mais, tá bom? É... Até sair esse vídeo, já vai ter saído que eu fiz comprinha pra casa. Ontem, né? Que eu mostrei pra vocês. Comprei pra mim. Faz tempo que eu venho comprando as coisas pra casa. E eu esqueci de mostrar pra vocês os paninhos de prato kit semaninha que eu comprei do meu irmão. E também um jogo de taça, tá? É... Faz sobremesa. Então, vai ser... Não vai ser diferente aqui. O Lu e seus crochês, pessoal, vai ser mais de produção, tá bom? É... Envios... É tudo, tá? Vai ser mais de... Como é que se diz? Vocês... Realmente o crochê, tá bom? É... Tudo. Tudo do crochê, tá? E vocês não se preocupem. Teve gente que falou, ah, você vai ficar muito sobrecarregada. Olha, pessoal. Desses... Desses anos que eu já tô com o canal, dia a dia com Lu e crochê da Lu, o que mais me dá trabalho é o crochê da Lu. Então, você tem que arrumar a mesa, você tem que arrumar a produção. Como eu tenho patrocínio, tem que ajeitar as etiquetas, tem que ajeitar tudo, pessoal. É... Antes de gravar, tá bom? Então... E as videoaulas e tudo mais. Então, o que me dá trabalho, realmente, é o crochê da Lu, tá bom? Aqui, o dia a dia com Lu, não dá trabalho. E um detalhe, eu tô planejando esse novo canal, que eu já contei pra vocês. Pra vocês que quiser ir, tá se inscrevendo lá. Eu vou deixar o arroba do canal, bem aí no título do vídeo. Arroba Lu e seus crochês. Se você já quiser se inscrever, ativar o sininho todo, aí assim que eu começar a postar, você já vai receber. E lembrando, gente, que é assim, o que sai aqui e o que sai no crochê da Lu, vai... Como é que fala? Vai demorar pra sair lá, tá? Porque eu quero programar mais de um mês de vídeo. E eu descobri, pessoal, que o novo canal só pode gravar até 15 minutos, tá bom? Até 15 minutos, até eu ser monetizado. Então, tá bem difícil pra mim. Eu tive que dividir os dois primeiros... O primeiro vídeo eu dividi em dois. Eu espero que o povo goste. Porque os próximos eu já vou me policiar, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.